Fala galerinha do meu canal Estamos aqui na Pará de Santa Luzia Vamos botar para cobrar aqui nos mar de azul Estamos aqui do Gormeira Vamos tomar esse ginagem Cai para dentro, meu irmão Cai para dentro Aqui é o encarnado Vamos, galo Toma, porra, todo o peito Tchau, bebê Vem a vaquinha Bora Bora, cá para dentro Acabar de cobrir em você Vamos nessa aí Vamos nessa aí Ainda resistiu Ainda aumenta umas porrada ainda Vamos atalhar Vamos quebrar ela no meio Aqui é o CRB, galo Porra Equipe vermelha topada aqui Vamos lá Vamos dar uma mesourada agora Vamos mudar até de Pokémon Vamos botar o urso aqui Toma na pará Toma na pará Toma, toma Tchau, bebê Mandei muito bem Tomamos o ginagem Agora vamos botar o Pokémon aqui Tá um encarnado Pokémon encarnado aqui Deixa eu ver se tem esse aqui É nóis Piróis Isso aí, Joe Deixa eu ver o que o professor cerejeira quer Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eita Ui, rapaz O que apareceu aqui Um ESP1 de 2020 Aqui Deixa eu agarrar aqui Dar uma frutinha Vamos lá Bota a bola Fica aí Porra não, caralho Deixa eu ver Vou mandar isso aqui Para ficar mais calminha ainda Vamos Fica aí Pelo amor de Deus Vai ficar ali Não, pô Fica aí Agora Agora Que perigo Eita Agora Eita Caramba Eu pego Vamos ver A qualidade do animal Aqui Tá atrapalhando Minha câmera Aqui Não é muito bom Mas eu vou ficar com ele Uma girafa Também apareceu aqui Hoje tá bom Vamos pegar pokémon galera Onde tá Fush Eita Pô Quintas 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 e pouco Vem Fica com ele também Apesar dos pokémon Tá meio Mas eu vou ficar com elas Mas eu vou ficar com elas O que esse bicho tem Eu completei essa missão aqui Deixa eu atravessar uns Beleza Então vamos seguir aí galera O próximo ginásio lá na frente Hoje é domingo Dia 5 de setembro Eu tô com fome Quero merendar E para aqui Não vou ficar com nada Eu tô com o ginásio aqui Torre da água Não dá pra nada Derrubar logo Esse cara aqui Tomar o ginásio Hoje é dia Eu tô com o ginásio galera Eu tô com fome Quero merendar Toma porra Toma seu canário Toma aí Cadê Uma cara Esse vai ser rápido Esse vai ser rápido Esse vai ser rápido Ainda vai aguentar Mais uma Vai ser rápido Ainda vai aguentar Ainda vai aguentar Mais uma Ainda vai aguentar Ainda vai aguentar Rápidão Rápidão Eu tô com fome Quero merendar Vamos ver aqui Mais um da equipe vermelha Esse outro Esse outro Esse outro Esse outro O gilete fica com raiva Pronto galo Vamos subir Aproxima deles galo Vamos pra cima galera Vim pro próximo Vim pro próximo Vim lá O cara tá ali Eu ganhei Pokémon também Eu paro Que tudo é O Pokémon dele Eita que Pokémon Eita que Pokémon Ok galera O Pokémon Ok galera Outro 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 Migo está dentro do palento Migo Migo Est Joint Migo isto Ah Hahaha Tem Isto Migo drew Então Vamos vamos For Agency A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é? R$ 103,00, R$ 103,00, R$ 108,00. R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 70,00, R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00. R$ 80,00, R$ 80,00, R$ 80,00. 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 Vamos lá. 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 Ah, s***! Vamos pegar essa famosa macumbeira Vamos pegar essa macumbeira não Macumbeira fraca da pola Pera ai que eu to indo E você ta vindo vai bater mesmo? Sem noção da pola Vamos pegar esse saco Vamos pegar outro saco Galilas 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 Opa rapaz vou pegar essa porra não tá vindo fraco não vai sair de nada vou ter um piso aqui toma ai puro pega a roça que merda a vergonha pega a roça ta venta pega a roça pega a roça pega ai Eu não tenho tempo de respirar. Ainda está vivo? Fala uma porrada para você morrer logo. Vamos lá, tchau. Pode ser morrer. Morra. Morra, Lazareno. Tudo bem, derreteu o nazeiro. Está aqui o Pokémon agora. Está esse aqui. Nós, Queiroz. Terminal dos Molorelo. Para cima. Esse bicho aqui. Deixa eu ver qual é dele. Bora. Esse Pokémon pequeno. Vamos ver. Está seguindo viagem. Está seguindo viagem. Vamos botar o nosso Pokémon aqui também. O Snorox aqui. E os outros bicho aqui. Vamos botar esse aqui. Área de Lazareno. Área de Lazareno. Do Amarelo. Vamos botar o ginásio do Amarelo ali. Deixando passar os Pokémon. Vamos botar o palco. Vamos botar um minuto. Vamos botar gold. Não tem nada. Aperto. Essa girafa, nada, menino. Girafa do sapo, o homem, e derrubar esse homem. Assim, mexendo. Até agora aqui a pancada está cheia. Minha bolsa está cheia também. Vou detonar logo esses objetos. Minha bolsa. Minha bolsa. Um pokémon estranho da pola. Vou derrubar tudo. Derrubando tudo. O ginásio mais difícil do dia hoje. Vou dar logo uma empoderilha. Puta porra. Tudo de bazuca foi agora. Está o bode. Vem bode que eu vou derrubar também. Já vi um cara lindo. Olha, parece que está rindo o pokémon também. Não é do bode? Toma, sei lá. Toma uma totoba. Foi no toba do bode agora. O bode foi dar um custo. Derrubou uma ovada na bunda. De novo. 1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1. já derrotei, derrubei tiguinho só com os novos opa galera, o que que eu faço? pegar esse pokémon aqui de novo, valeu a pena, é fraco hein vou pegar uns bonitos pokémon vamos avaliar, fraco também, vou ficar com ele, depois eu faço a limpeza quando chegar em casa vou botar o pokémon aqui vou botar o meu botar esse boneco de neve aqui beleza esse cara aqui não estou a fim de pegar não, esses pokémon esse pokémon aqui é um osso, não é? não quero não eita agora eu vi que você tem massa da porra beleza beleza vamos seguir viagem aqui galera vamos seguir viagem e quem manda é o vermelho encarnado tudo encarnado agora olha 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 aí velho é só aí velho só de alguém aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí aparecendo vários pokémon era bom um dragonite parece um dragonite um pokémon que eu não tenho essa velha de novo velho e aí 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 vai vai agora e aí e aí e aí e aí e aí é só girafa de novo cara, vai tomar na toba deixa eu ver se eu peguei aqui não é? não é? Vou dar uma olhada aqui. Você tem mais. é mais ou menos, foi o melhor que eu montei até agora é isso ai é isso ai galera, valeu encerrando aqui nossa filmagem de hoje e nós que heróis fui